Não vai parar, você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno e já dei ontem pra calmar o mar Você não vai parar Bom dia, 9 e 10 de São Paulo, muito tempo, passamos na noite aqui, quem é do nordeste? Eu! Você sabe quem é o boda rabiola? Sei, muito cansado Muito cansado É, glória ao seu Jesus, ele tá foda Que passou na posição de mãos E passou a ouvir, percebeu o que que é percebeu? O evangelho, né? Quem nunca veio aqui, nunca veio Faz assim, nunca veio Sejam bem-vindos Quem é que estava um pouco afastado uns dias e tá voltando hoje pra casa do Senhor, faz assim Glória a Deus Olha Eu lembro da sua carinha Meu Deus, que bênção Faz assim, quem tá voltando hoje, tá voltando hoje Quem tá voltando pra ficar dessa vez? Eu, de novo Eu, de novo Eu, outra vez Todos os dias Eu vou amarrar dentro, eu vou amarrar você, porque você nunca mais saiu Amém Mas eu vou amarrar com um laço De amor Amém Você foi tão experimentado pra ver se é a mesma coisa, né? Amém Tem gente que às vezes tem que dar uma escapada da mundial pra experimentar Lá fora aí volta correndo Eu, eu achava que a minha muqueca prestava Quando eu comia da bispa, nunca mais alface ela vai fazer É Tá de 10 anos, minha Meu pai Quem já comeu muqueca, meu irmão? Eu Rapaz, eu vou pedir pra bispa fazer uma muqueca pra vocês Só que tem que ser de tubarão, uns 10, não falo Muita gente, né? Eu A mundial é assim, né? Tem gente que foi dar uma escapada Aí sim Tem uma senhora que passou de beber no colo ali, olhou pra mim e falou Meu Deus, aplausos, que saudade desse lugar Ela tá aqui Levanta a mão, você que falou isso aí, cadê? Ela falou, que saudade desse lugar Eu falei, ah, você voltou Que legal Que legal É benção, né? Mas tem muita gente que volta hoje, né? Pra matar um novilho cevado Botar sandálias nos seus pés Eu falei que ia fazer um churrasco de canoida Uma imanesa veio ali e falou assim Mas existe, é de café É negócio de carneiro, né? É verdade Eu comi aqui no meu amigo Isan Aqui no Mega Polo Ele é libanês É mesmo, tem churrasco de canoido mesmo Não é verdade? Uma delícia Eu brincando, né? Porque eu falei Quando eu chegasse a um milhão de inscritos Vai chegar daqui a pouco Eu ia fazer um churrasco caro no meio Porque a picanha tá muito caro, né? Apesar que ainda pode chegar ainda Pelos porrigas, né? Acho que não chega não Acho que nem colchão mole chega Foi tudo bem Vamos adorar o Senhor? E ajoelhamos aqui por volta às seis Às uma pouca da manhã E quem tava em casa aí E até no trabalho Muita gente Andou mensagem Foi tocada Quem é com maiores orações? Segunda, terça, quatro Fui forte, não foi? Fui forte Faz silêncio Faz silêncio Eu tô com tanta fé hoje Tanta fé Se é assim Eu só levantar a mão assim Peraí, o barulho Eu tô com tanta fé Se eu levantar a mão assim, ó Você é curado Você é prospero O que não enxergava Ele começa a enxergar Será que era isso? Procure se eu disser que hoje Eu não preciso da sua fé Pra te abençoar Seja abençoado pela minha fé Querida, agora Eu declaro isso Em nome de Jesus Olha pra mim aqui Vê lá aquele nódulo Que ela é Que ela é Aquele nódulo da tiroides A doa no corpo Vem pra você Sentir que Deus está nesse lugar A inflamação desapareceu até agora A inflamação desapareceu até agora, Paulo Desfumiu agora, amor A inflamação desapareceu até agora A inflamação desapareceu até agora A inflamação desapareceu até agora Oi filha Aposto eu, quando eu desci do metrô Eu tava vindo bem E quando eu desci do metrô Me travou uma dor bem forte no pé da minha barriga Porque eu não tava suportando Eu vinha andando até aqui com a mão na barriga A dor tava muito forte E agora, filha? Agora eu fico curada Amém Hoje a minha feta é desse jeito Vem pra cá hoje, Brasil Procure uma igreja mundial Onde você ia entrar você vai ser abençoado Qualquer lugar do Tô cercando Tava puro, era só de óculos, né? É Foi curada agora? Foi Diga a glória a Deus Caramba Tem mais isso aqui A paz Tava com muita escolha Eu plantei a minha mão, agora você vai prosperar Esse é o propósito Os que não tem ainda O dos 100 mil que não se tocam Deve tomar posse hoje No dia da prosperidade É o melhor dia pra você tomar posse Eu lembro dessa família aí E o profetizou, apóstolo A mãe dela tava na UTI 5 dias E o profetizou pra ela ali na grade Ah, meu... Curada, apóstolo Ah, eu tô vendo, né, orelhinha Tô brincando também, você vai me processar, não? Não, senhor Lá no sul Lá no sul, então passou pro processor, eu chamei de orelhinha A juíza nem me chamou, não Ah, tá brincando, eu conheci Licença, meus irmãos Tá brincando Ah, pra que coisa linda Eu... Eu falei pro meu Deus, esse senhor eu vou até o limite das minhas forças Mas o meu povo vai sair abençoado Foi domingo retrasado, foi? Sim, senhora, apóstolo É, senhor, o poder de Deus agora, você lá da América Você me deixou um parente lá, presta atenção Eu olhei pra ela e falei, tem um parente dessa mulher doente Antes dela falar E quando eu comecei a falar, ela gritou É você mesmo? É, eu mesmo, apóstolo Tava lá no hospital, sua mãe? A minha mãe e a obreira tá aqui Tava onde? O diagnóstico de Caruela tem câncer Ela tá entregada no hospital Estava na área vermelha E eu perguntei pra ela antes de chegar aqui Parou, parou, senhor Quem viu isso aí no domingo passado? Agora mostra Ela tá andando, filha? Tá andando ou tá, filhinha? Tá, tá andando Deixa eu passar aqui, mãe E hoje, ela veio pra Deus completar a obra, né filha? Isso é uma sonda, hein? Nós vamos chamar ela pra tirar tudo, né? Deus abençoe a sua vida muito, amor Através dessa obra, a gente não deu nada Mas eu creio que ela não tá Ela vai vir dar pranto de glória aqui Vai lá Você tava no T.I. cinco dias? Era um dia Um chapéu ou sem chapéu? Sem chapéu Sem chapéu Não é eu, né? Foi um valor já uma vez Naquela época É Entendi o bado agora os talão Você tá mais ouro os talão É um bado desse Até murchou, né? É bomba É bomba Esse é o problema da bomba Esse é o problema da bomba A meninada que é Vem cá, não A bomba A bomba A bomba A bomba A bomba Entra nessa, né? Confia a mãe Gente, agora eu tô abençoado Você deve estar com síndrome da Covid? Essa máscara aí Tem que faz dia agora, né? Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Ei É Pau que dá em Chico Não dá em Francisco Aqui nesse país Né? Eu tô falando Se me provocando Vem cá O senhor é de qual partido? O senhor é de partido O partido de Jesus Amém Novo anúncio de Jesus Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Aí falou assim Mas o senhor é É simpático É esse ou aquele partido? Falei também Guarde gente Peraí Peraí Ele jogou as palavras O partido que eu O consulado partido Foi Acharam uma pepita De ouro na casa dele Dizem uns mil reais Peraí Perdeu Foi no seu partido lá Que acharam 75 milhões Em mala No apartamento Ele foi pro meu Vindo pra mim O menino chato É Ela só assim Eu falei Acharam 75 milhões Em apartamento Era pra pegar prisão perpétua Se fosse na América Virou ministro Mas sai do meu pé Vai cuidar da sua vida Sai do meu pé 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 Deixa o cuidado do meu povo Amém É É É sim Aqui não é mano Deixa o cuidado do meu povo Se eu quero Glória a Deus Deixa que eu quero Amém Deixa eu tocar na cabeça do meu povo Abençoar Amém Amém É Eu não sou de partido Eu nunca Aliás uma vez me filiaram Num partido Há muitos anos atrás O presidente do partido Falou pro missionário Assim que era deputado federal Filho eu Após a família Trazia a caraca Que é dança Mentira Mentira Ela não vem com história Pra cima de mim Pera aí Maru é É da sua filha Minha filha O que que ela sentia? Oi O que ela tinha? Ela tá sofrendo com um problema de coluna Palpa Amém Ela foi curada hoje Tá sofrendo ainda filha? Não Não Você Gerardo 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 Muito enorme Eu não vou mandar ficar em pé Nem ficar em pé Nem ficar em pé? Não Tá emocionada Pelo seu porte físico Olha o pastor menino Quando eu chamei o senhor Não Esperava um vozerão de boa cultura Não Mostra pra ele Vamos examinar de novo Nunca mais você vai sentir isso Oito vermelhos O senhor Fazer um vozerão de novo pra cá Com uma bosta Não Não Mas o sonho deram de dar uma braga É isso Vai dar pra ele 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 É valente hein vovó Segura aqui vovó Vai dar pra ele